O que é a região onde eu resido, no entorno da mesma, é uma região onde se produz muito arroz. Certa vez eu estive andando atrás de um caminhão que carregava palha de arroz, mas esse caminhão andava aberto e conforme a velocidade do mesmo aumentava, ou algumas rajadas de vento vinham contra o mesmo, ele acabava espalhando boa parte daquela carga na pista onde ele transitava. Seria muito prudente fechar aquela carga para evitar que isso acontecesse. O fato é que muitas vezes na nossa vida nós também somos como uma palha que o vento leva, especialmente quando as nossas palavras e os nossos pensamentos não condizem com aquilo que nós muitas vezes realizamos em nossa vida. Ou seja, às vezes a nossa palavra é como palavra lançada ao vento, como palavra que é levada pelo vento. Importante sim mudar de opinião, refletir sobre a nossa vida e saber também o que é que nos dá firmeza, o que é que nos dá peso também na nossa vida. E a palavra de Deus no Salmo 1 diz assim, felizes são aquelas pessoas que não se deixam levar pelo conselho dos maus e que não querem saber daquilo que Deus ensina e muitas vezes se juntam para zombar também de tudo que é sagrado. E diz assim também que essas pessoas na verdade são como a palha que o vento leva. Em outras palavras, o texto também nos diz que é importante nós nos preenchermos e o que dá peso agora à nossa vida também é o amor de Deus, a palavra de Deus, o cuidado de Deus. E assim certamente nós não seremos como a palha que o vento dispersa. Pelo contrário, firmados no amor, na companhia de Deus, nós podemos enfrentar qualquer situação, podemos seguir a nossa vida sabendo que Deus é que está conosco e está nos cobrindo e está nos guardando. E que Ele assim também sempre possa guiar a vida de cada um de nós, que nós sempre possamos seguir firmados, amparados e fortalecidos no grande amor de Deus. Que assim seja sempre com cada um e cada uma. Amém. 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 Natal, Natal, nasceu o Redentor. O Grande Rei, nascido meu de mente, Eterno amigo, vindo nos revelar. Com corações alegres nos curvamos Aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos além do Oriente chegam E a luz por uma estrela de luz. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o vosso rei. Natal, Natal, nasceu o Redentor. 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 Obrigado.